Você está pronto para ouvir o que Deus quer falar com você nesta noite? Are you ready to hear what God wants to talk to you tonight? Deus nunca reúne o seu povo em vão. God never put us together for nothing. Ele quer falar com você, amém? He wants to talk to you, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Open your Bibles. Em 2 Samuel. 2 Samuel. No capítulo 5. Chapter 5. A partir do versículo 6. Versículo 6. Que fala sobre a conquista de Davi sobre Jerusalém. This is about the conquer of David in Jerusalém. Amém. Amém. Mesmo assentado, mas com toda reverência, vamos fazer a leitura do texto. Let's read it. O rei e seus soldados marcham para Jerusalém para atacar os jebuzeus que viviam lá. E os jebuzeus disseram a Davi. Você não entra aqui. Até os cegos, os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Davi, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuzeus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem os cegos e aleijados. Não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Coloque as tuas mãos sobre o texto da palavra de Deus. Coloque as tuas mãos sobre o texto da palavra de Deus. E peça para Deus falar com você nesta noite. Bendito Deus. Heavenly Father. Nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos aqui. Uma vez mais. Uma vez mais. E nós desejamos. E nós desejamos. Que o Senhor fale conosco nesta hora. Que o nosso coração. Que o nosso coração. Seja como uma terra boa. Como uma terra fértil. Para que o Senhor possa lançar a boa semente. Para que o Senhor possa lançar a boa semente. E que esta semente possa frutificar. A trinta, a sessenta e a cem por um. Para o louvor da sua glória. Amém? Eu quero falar com você nesses próximos minutos. Eu quero falar com você nesses próximos minutos. Sobre o segredo da conquista. Ouça o que o Espírito Santo quer falar com você nesta noite. O texto mostra claramente. Três princípios básicos. Três princípios básicos. Para desfrutar. Das novas conquistas em Deus. Alguém que deseja conquistar aqui. Amém? 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 Para conquistar nós precisamos ter. Três objetivos. Três coisas na nossa vida. E a primeira coisa que você precisa ter é foco. E a primeira coisa é focar. Você precisa focar no seu objetivo. Você precisa focar no seu objetivo. Aonde você quer chegar. Onde você quer ir. Você precisa ter muito claro na sua mente. Você precisa ter em sua mente. O que você quer. O que você quer. Porque há um ditado popular que diz. Porque há idiomas que dizem. Quem não sabe o que quer. Quem não sabe o que quer. Qualquer coisa é certa. O que quer. Então nós precisamos. Primeira coisa. Ter foco. A primeira coisa é focar. A segunda coisa. A segunda coisa. Nós precisamos ter fé. Fé. É a fé. Que nos capacita. A alcançar. Aquilo que nós não conseguimos tocar. To find what we can't. É a fé que nos dá capacidade. The faith enables. De transcender. De vencer. To win. Os desafios. Que a vida coloca diante de nós. Or challenge that life put in our ways. E a terceira coisa. The thirsting. Que nós precisamos ter. We need. Para conquistar. To conquer. É ter. To have. Atitude. Atitude. Precisamos ter foco. Focus. Fé. Faith. E atitude. Atitude. É possível. Nós alcançarmos lugares altos em Deus. É possível. We can. We can be. In the right places in God. Apesar das lutas. Even we have faith. Apesar dos desafios. Even we have challenge. Através dos percalços. Que a vida. Coloca diante de nós. Through the difficulties. The life put in our way. Mesmo tendo fé. Even we have faith. Foco. E atitude. And attitude. Muitas vezes seremos resistidos. So many times we will. We will be one. Mas nós temos que enfrentar. É importante que você tenha o seu alvo. É importante que você tenha o seu alvo. Bem definido. Na sua mente. Write in your mind. Traz a memória agora. Qual é o seu alvo? Traz a memória agora. Para daqui a um ano. Qual é o seu objetivo? Para daqui a dois anos. Para um ano. Para daqui a cinco anos. Para um ano. Cinco anos. Aonde você quer chegar? Quais são os seus objetivos de vida? Quais são os seus objetivos de vida? Nós precisamos ter isso muito claro. Nós precisamos ter isso muito claro. Na nossa mente. Em nossa mente. O texto mostra. Que Davi. Ele tinha essas três coisas. Ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo. E o alvo dele. E o seu alvo. Era conquistar a cidade de Sião. Ela era fortificada. Tinha fortes muros. Humanamente falando. Era impossível chegar lá. Era impossível entrar lá. Mas ele sabia o que ele queria. Ele tinha fé. Mas ele sabia o que ele queria. Ele tinha fé. Ele agiu. Ele agiu. E Deus o capacitou. E Deus o capacitou. Para conquistar. Para conquistar. Aquele lugar. Ele tinha no seu coração. Aquele lugar. É meu. É meu. E eu vou conquistar. E eu vou conquistar. Aquele lugar. É a minha herança. Aquele lugar. É minha herança. E eu vou tomar posse. Daquilo que Deus me deu como herança. Eu vou ter o que Deus me deu como herança. Talvez quando você imagina. No seu coração. No seu coração. Os seus objetivos. Os seus projetos. Os seus projetos. Você pensa. Você não pode pensar. Os muros são muito fortes. As muros são muito estranhas. A resistência é muito grande. É tão grande. Tanto alto. E é interessante que o texto diz. E é interessante que o texto mostra. Que os jebuseus. Que viviam lá. Que as pessoas que moravam lá. Disseram para Davi. Disseram para Davi. Aqui você não vai entrar. Você não pode entrar aqui. Até os cegos. Até os cegos. Até os coxos. Até os que não se caminham. Os aleijados. Podem se defender de você. Eles acharam que Davi não conseguiria entrar. Eles não podem se defender de você. Eles falaram que Davi não poderia entrar. Mas Davi venceu. Mas Davi venceu. E você vai vencer em nome de Jesus. E você vai vencer em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Amém? Amém? Talvez você também se veja diante de fortalezas. Talvez você se veja diante de dificuldades. Diante de resistência. Talvez você veja uma situação impossível. Talvez quando você olhe, você veja situações impossíveis. E essa foi a visão que as pessoas tinham quando olhavam lá de cima. Quando eles olhavam para Davi. E eles desafiavam Davi. E eles desafiavam Davi. Aqui você não entra. Aqui você não entra. É impossível. É impossível. Mesmo que você lute. Mesmo que você lute. Você não vai conseguir. Você não pode. Os jebuseus desacreditaram. Eles não acreditam. Da capacidade de Davi. Na capacidade de Davi. Muitas vezes as pessoas olham para a gente. Talvez as pessoas nos olham. Também desacreditam da nossa vitória. E eles não acreditam em nossa vitória. Da nossa capacidade de vencer. Da sua capacidade de vencer. Na sua capacidade. Mas você tem a pessoa principal do seu lado. Mas você tem a pessoa principal do seu lado. Você tem Deus. Amém? Quando você se encontrar diante das dificuldades. Quando você tem dificuldades. Diante da impossibilidade. Impossibilidade. Quando as pessoas tentarem de alguma forma desacreditar de você. Quando as pessoas tentarem de não acreditar em você. Lembre-se que você tem o Senhor dos Exércitos do seu lado. Lembre-se que você tem o Senhor dos Exércitos do seu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. As pessoas podem tentar te intimidar. Podem tentar te desprezar. Ignorar-te e dar-lhe medo. É possível que as pessoas zombem de você. Eles podem rir de você. Do seu sonho. Do seu projeto de vida. Do seu projeto de vida. Daquilo que você tem dentro do seu coração. Muitas vezes as pessoas tentam até impedir. Consciente ou inconsciente. Elas tentam. Consciente ou não. Resistir. Eles tentam te desprezar. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com fortalezas. Talvez você entrou aqui hoje com uma delas. Nós olhamos para estrangeiros. Talvez você entrar aqui com uma dessas. Enquanto você ouve essas palavras, você diz assim no seu coração. É impossível. E enquanto você ouve essas palavras, você pode dizer em seu coração que é impossível. Mas a Bíblia diz. Que nós não temos que lutar contra a carne. Ou sangue. Through the blood or meat. Muitas vezes. So many times. Os demônios. The demons. Fazem coro. Para tentar impedir a nossa conquista. Try to stop or conquer. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você depender de Deus. If you depend of God. Totalmente. Totalmente. O seu destino. O seu destino. O seu futuro. O seu futuro. Será maravilhoso. Será maravilhoso. Se crê nisso. Do you believe in it? O seu futuro será maravilhoso. O seu futuro será maravilhoso. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Para vencer. As fortalezas. Que estarão diante de você. Que estarão diante de você. Para vencer as muitas vozes. So many voices. Que gritam aos seus ouvidos. That scream in your ears. São muitas vozes querendo ser ouvidas. So many voices that want to listen. A voz da nossa consciência. The voice of our conscience. A voz das pessoas. The voice of people. Que muitas vezes são pessimistas. That sometimes they are bad. A voz do inimigo. The demons. Enemies. São tantas vozes querendo ser ouvidas. So many voices trying to be listened. Mas você deve dar ouvido a voz de Deus. But you have to listen to God's voice. Você pode. You can. Em Deus você pode. In God you can. O seu destino é para o alto. O seu destino é para o céu. Para o céu. Deus tem preparado para você. God prepare to you. Uma vida abundante aqui na terra. A good life on the earth. Uma vida de glória no céu. And a glorious life on the heaven. Você vai vencer os desafios. You will win the challenge. E quando você partir daqui. Você vai para o céu. Vai para a glória. Você pode dizer glória a Deus. Por isso. O seu destino é para o alto. O seu destino é para cima. O inimigo não quer que você suba. Mas você está subindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida. Ninguém está neutro. No one. Is. Ou você está subindo. No one is neutral. Ou você está subindo. Ou você está descendo. Or you are going up. Você está subindo. Or you are going down. Você está subindo. Você pode dizer amém. Você está subindo. Glória a Deus por isso. Aleluia. A palavra de Deus diz que. God's word says. Que Deus. Remove reis. E estabelece reis. God. Removes. Kings. And. He makes kings. Esse lugar alto é seu. Você crê nisso? This high place is yours. Do you believe in it? A Bíblia diz que o Deus de paz. The Bible says that. God's of the peace. Esmagará Satanás. Will win. Debaixo dos seus pés. Under your feet. Davi. Tinha um lugar alto para subir. David had. David had. A high place to up. Ele tinha um grande desafio. He had a big challenge. Tem alguém aqui que tem um grande desafio? Someone here has a big challenge? Tem alguém que tem um grande desafio? Do you have? Do tamanho de uma fortaleza? Big challenge? Pastor, esse desafio é do tamanho de uma fortaleza. Pastor, this challenge is of the size of the... Não é fácil. Of some strangers. It's not easy. É impossível. It's impossible. Mas a palavra de Deus diz. But God's word says. Que Deus levanta o homem do monturo. Do lixo. Do lixo. That God brings back someone from the trash. E faz ele assentar entre os príncipes desta terra. Ah, eu creio com toda a força da minha alma. Que Deus trouxe você aqui hoje. Para dizer para você. Que ele tem algo glorioso. Em relação a sua vida. Deus não tem projetos inacabados. O projeto que ele começou na sua vida. Ele vai terminar. Ele vai concluir. Ele vai concluir. Você vai ficar maravilhado. De ver o que Deus vai fazer. O seu papel. É ter foco. É ter fé. E ter atitude. Você veio para a casa de Deus hoje. Você teve uma atitude de fé. Você veio buscar a presença do Todo-Poderoso. Você veio buscar a instrução do alto. Você veio buscar a Deus. Para a sua vida. Para ter instruções do God. Para a sua vida. E eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho boa notícia para você. Que o seu amanhã. O seu amanhã. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus por isso. Diga sim, eu creio. Diga, eu creio. Que o meu amanhã. Vai ser maravilhoso. A palavra de Deus diz. Eu creio. O fruto dos lábios. Assim como você pensa. Assim é. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus por isso. Eu preciso ter foco. Eu preciso ter foco. Eu preciso focar. Eu tenho foco. Nos meus objetivos. Nos meus objetivos. Mais nítido do que a resistência. Que está diante de você. Mais claro do que a resistência. Que está diante de você. É a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Mais do que a resistência. Que está diante de você. É a palavra de Deus. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus por isso. Davi foi em direção a Jerusalém. Aquele lugar é meu. Davi foi em direção a Jerusalém. Aquele lugar alto é minha herança. That place is mine. E eu vou conquistar. E eu vou conquistar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, pastor. Mas isso é. Essa palavra é linda. Pastor, mas essas palavras são lindas. Mas não é fácil. Mas não é fácil. Nunca foi. Nunca foi fácil. Quem disse para você que vai ser fácil? Quem disse para você que vai ser fácil? Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas se você quiser. Se você saber. Se você sabe. Mas se você saber. Para onde você está indo. Para onde você está indo. Você vai chegar em nome de Jesus. Segunda coisa. Ele teve. Fé. Ele teve fé. Versículo 7. Versículo 7. Diz assim. Versículo 7. Versículo 6. Você, porém. Eles achavam que. Achavam que Davi não conseguiria entrar. Porém. Porém. Sempre existe um porém na nossa vida. Porém conquistou a fortaleza de Sião. Porém conquistou a fortaleza de Sião. Porém conquistou a fortaleza de Sião. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Apesar da sua vida. Apesar das suas lutas. Apesar das suas lutas. Das suas dificuldades. Suas dificuldades. Das suas crises. Suas crises. Das suas incertezas. Suas incertezas. Diante das coisas que você tem que enfrentar. É importante que você tenha o alvo bem definido. porque existe um porém na sua vida diz o texto que partiu o rei para onde estavam indo para a fortaleza de Sião esse era o alvo de Davi e ele tinha muito claro no seu coração esse lugar é meu Deus me deu por herança a fortaleza estava cercada de muros praticamente impossível intransponível por isso que as pessoas olhavam lá de cima e zombavam dele as pessoas olhavam lá embaixo Davi você não vai conseguir até os coxos podem te resistir até os cegos podem te resistir mas existe um porém de Deus na vida dele para Deus tudo é possível traz no seu coração nessa noite o que é impossível para você o que é impossível o que é impossível para você talvez você diga não é fácil talvez você diga não é fácil mas tira a incerteza do seu coração e coloque fé tira dúvida do seu coração e coloque fé no seu coração não é diferente comigo e com você da mesma forma que foi com Davi ele encontrou dificuldade foi uma fase difícil desacreditaram dele o resistiram o desprezaram zombaram dele porque eles tinham uma posição privilegiada a cidade ficava em um lugar alto Davi estava lá embaixo havia muros fortificados humanamente impossível mas Deus deu uma estratégia para Davi assim como vai dar para você você crê nisso? você crê que Deus pode dar estratégia para você? uma mente uma mente criativa Deus pode despertar você para fazer algo que que ninguém fez para trilhar caminhos que ninguém trilhou e Deus através disso vai te honrar o texto diz que havia uma passagem de água para chegar para chegar aqueles cegos e aleijados e foi por lá que Davi entrou quando os inimigos se deram conta Davi já estava lá dentro e conquistou aquela cidade que depois se chamou cidade de Davi e depois Deus deu estratégia para Davi Deus deu a instrução em 2013 eu tive o privilégio de passar por essas cavernas a cidade fica lá em cima Davi estava lá embaixo mas havia passagens túneis que davam acesso à cidade e foi esse túnel que Davi utilizou para conquistar a cidade estratégia de Deus Deus vai te dar estratégia nesses dias Davi tinha um foco um lugar alto para subir ele tinha grandes desafios mas ele tinha Deus do seu lado Deus está do nosso lado você pode dizer glória a Deus por isso não importa qual é o tamanho da sua fortaleza não importa qual é o tamanho do seu desafio Deus está com você e ele vai te honrar e vai te colocar nos lugares altos em nome de Jesus você pode dizer glória a Deus por isso Deus vai te dar estratégia diferente Deus vai usar Deus vai te capacitar para usar as dificuldades para construir um futuro glorioso para construir um futuro glorioso glória a Deus por isso glória a Deus e sabe o que vai acontecer muita gente vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida muita gente vai olhar e vai dizer assim mas como mas de que jeito ué o que aconteceu você vai olhar e vai dizer assim e você vai dizer eu tive foco eu tive fé eu tive atitude eu tive atitude e eu tenho a pessoa mais poderosa do universo do meu lado você pode dizer glória a Deus por isso vai ser surpreendente em nome de Jesus Deus vai trazer aquilo que você precisa vai trazer a existência aquilo que você precisa se não existe ele vai trazer a existência para te fazer mais do que vencedor Davi conquistou a cidade você vai vencer também em nome de Jesus você pode dizer amém por isso você recebe essa palavra como vinda de Deus para o seu coração amém Deus abre porta em parede lisa deixa eu dizer uma coisa para você chegou o tempo de subir você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e profetizar na vida dela chegou o tempo de subir chegou o tempo de subir chegou o tempo de conquistar em nome de Jesus de alcançar lugares altos eu estou profetizando de olhos abertos chegou o tempo chegou o tempo chegou o tempo os sonhos de Deus são maiores do que o seu nós não cantamos aqui agora os sonhos de Deus são maiores do que o meu maior do que a gente pode imaginar aleluia um novo tempo você está no tempo favorável de Deus aleluia aleluia glória a Deus se prepare para subir em nome de Jesus vamos cantar uma vez mais o sonho de Deus olha para a pessoa que está do seu lado se prepara para subir se prepara para alcançar os sonhos de Deus são maiores do que os meus os sonhos de Deus são maiores que os meus maior do que eu possa canta canta aleluia não desanime não desanime volte a acreditar nas promessas de Deus Davi acreditou Davi acreditou na promessa de Deus os sonhos de Deus são maiores que os meus por isso vale a pena acreditar vale a pena vale a pena acreditar aleluia o dia está chegando o dia está chegando o dia está chegando de renovar receba renovo de Deus nessa noite receba foco receba feira receba forças para caminhar em nome de Jesus os sonhos de Deus são maiores que os meus tão grandes que nem posso imaginar está chegando um novo dia não desanime não desanime filho a palavra de Deus traz consolo para o seu coração nesta noite vou te acreditar os sonhos de Deus os sonhos de Deus são maiores que os meus por isso vale a pena acreditar aleluia aleluia o dia está chegando eu vou te renovar na minha presença tu vais prosperar recebe isso na presença de Deus você vai prosperar em todas as áreas da sua vida você vai prosperar chegou o tempo novo de Deus para a sua vida nós estamos num novo tempo aleluia vou pedir para você colocar-se de pé talvez você entrou aqui hoje como Davi com um grande desafio talvez você entrou sem foco sem fé sem esperança sem atitude você estava caminhando como quem deixa a vida me levar mas nesse Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma injeção de ânimo de foco de fé e de atitude aleluia coloca as mãos no seu coração bendito Deus nós te louvamos Pai porque uma vez mais a tua palavra o teu pão fresco vem alimentar a nossa fome tu és o pão da vida tu és o nosso alimento tu és a nossa fonte sim Deus todas as nossas fontes estão em ti Deus eu vejo pelos olhos da fé pessoas avançando a tua bênção sendo notada sendo notória na vida dos teus filhos pai eu te louvo por esse momento tão gostoso na tua presença ah Deus que o Senhor possa trazer despertamento nesses dias que o Senhor possa dar mente criativa para aquele que precisa para alcançar as fortalezas para vencer as resistências impostas pela vida que a vida nos dá Deus nós sabemos que no Senhor nós podemos todas as coisas que esta palavra seja vestida agasalhada em cada coração nesta noite em nome de Jesus obrigado Senhor obrigado Senhor você pode aplaudir o Senhor você recebeu essa palavra glória a Deus vamos cantar para nós indo para casa os sonhos de Deus são maiores que os meus por isso vale a pena acreditar o dia está chegando vou te renovar receba, renova na minha presença tu vais prosperar o que eu faço então o que eu faço diante dessa realidade você precisa se alegrar você deve dá um sorriso para uma pessoa que está do seu lado você devia se alegrar você devia se alegrar você devia se alegrar aleluia você devia agradecer você devia agradecer você devia agradecer levante suas mãos para os céus que o amor do Deus Pai que a graça do nosso Senhor e Salvador e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada vida sobre cada família aqui representada que Deus te abençoe a sua semana vai na paz do Senhor Jesus Deus te abençoe quarta-feira a célula vai ser na minha casa todos estão convidados se você não tem o endereço vocês estão convidados viu querido está na nossa casa todos os outros irmãos estão convidados para estar na nossa casa Deus abençoe vai na paz do Senhor Jesus glória a Deus aleluia Deus abençoe amém